No canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, 9 de julho de 2019. Bom, galera, vocês lembram bem da atitude antiprofissional e desrespeitosa do técnico teacher da seleção brasileira diante da vitória do Brasil e a presença do presidente Bolsonaro lá no campo para dar as medalhas aos jogadores, um fato lamentável. E aqui nós temos uma matéria onde o capitão da seleção, né, ele manda um recadinho para o Tite. Vamos lá, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, escuta aqui. Daniel Alves diz tudo o que Tite merecia ouvir. Inúmeros jogadores da seleção brasileira defenderam a presença do presidente Jair Bolsonaro na comemoração do título da Copa América. A selema veio à tona em função da reação pouco amistosa do técnico Tite. Bom, pula a propaganda chata aqui que nós temos aqui, né, deixa eu sair dela aqui, sai daí, sai daí, sai daí, aqui. Bom, tido como simpático ao PT e defensor do ex-presidente Lula, Tite teria se mantido um pouco arredio com a presença e participação entusiasmada de Bolsonaro, compartilhada efusivamente pelos jogadores. E coube justamente ao capitão da seleção, o craque Daniel Alves, mandar um recado que pareceu claramente dirigido ao técnico Tite. O presidente é a maior autoridade do seu país, como cidadão brasileiro tenho que respeitá-lo, respeitar o presidente da república. Se gostam ou não gostam, não é o lugar de opinar, porque ele foi eleito pelo povo. Ele não comprou o direito de ser presidente, as pessoas votaram. Eu desejo que ele melhore o nosso país, aumente a esperança dos nossos cidadãos. E as pessoas saibam que o respeito é o princípio de tudo. Boa as palavras do Daniel Alves. Gente, realmente aquilo ali foi uma vergonha, né, a atitude do Tite foi, né, não existe, cara. É uma falta de respeito, né. É igual ele ter um jogador dentro da seleção brasileira que de repente não vai com a cara dele. O cara é um craque, mas ele coloca o cara lá e o cara tem que ir respeitado e ele tem que respeitar o cara. A seleção brasileira, né, fez o seu papel, os jogadores respeitaram a presença do presidente, compartilharam aquele momento com o presidente, mas Tite deixou os seus ideais políticos irem à frente do profissionalismo. Ele foi antiprofissional, né. E são essas coisas que nós deveríamos avaliar, né, na questão do técnico. Porque, gente, seleção brasileira representa o país. O país hoje é governado por quem? Por Bolsonaro. Nada mais justo e correto do que Tite demonstrar o seu respeito pelo presidente da república. Ele não o fez. Se ele não é capaz de respeitar o presidente da república por causa dos seus ideais políticos, eu acho que ele não merecia estar à frente do cargo. Porque esse cargo não requer só treinamento dos seus jogadores, mas requer que ele dê o exemplo. Porque assim como ele cobra os seus jogadores e exige dos seus jogadores respeito, ele também deveria fazer a mesma coisa. Porque hoje o técnico da nação é o Bolsonaro. Tite faz parte da nação brasileira. Então, mais do que qualquer outra pessoa, ele deveria saber a importância do respeito às autoridades. Ele, como autoridade ali da seleção brasileira, que cobra respeito dos seus jogadores, deveria ter sido o primeiro a ter demonstrado esse respeito com o presidente da república. Você vê, os caras são tão ligados e fanáticos por um governo criminoso que desaprenderam, desaprenderam o significado do respeito. Respeitar não é você gostar de uma pessoa. Respeitar não quer dizer que você tem que ficar lá, não. Respeitar é você entender que aquela pessoa ocupa um cargo ou ocupa uma posição na qual você tem que prestigiá-la naquele momento como manda o figurino. E ele deveria ter ido lá com... Até porque, gente, na boa, Bolsonaro nunca fez nada pro Tite. Sabe o que eu acho engraçado? Os caras pegam raiva do presidente Bolsonaro sem nunca ter nem tido nenhum problema com o cara. Compram a briga dos outros e não percebem. Foi o que o Tite fez e comprou a briga do PT sem nunca ter tido um problema com o presidente. Isso mostra o caráter das pessoas. Ou melhor, do Tite. Quer dizer, ao invés do cara ir lá conhecer o presidente, tal, tudo, de pertinho ali, e depois não avalia o presidente por aquilo que houve da esquerda. Infelizmente é triste o antiprofissionalismo do técnico da seleção brasileira. Sabe o que é engraçado? Ele ensina aos jogadores a coisa do flat play. O que é isso? É a ajuda entre adversários. É você... Quer dizer, ensina a respeitar o adversário. Agir com respeito dentro do campo. Só que ele mesmo não consegue respeitar o próprio presidente da república. Que exemplo que o Tite deu, né? Péssimo exemplo. Canal Brasil Notícias. ataca Péssimo Para ataca